Governo do Estado lança projeto de construção da cidade universitária em Iranduba. Mudança de comportamento de motoristas e pedestres é apontada como a responsável pela redução no número de atropelamentos. E ainda nesta edição, índios ticunas se preparam para participar do Campeonato Brasileiro de Karatê neste fim de semana. Essas e outras notícias agora no Jornal da Cultura. Olá, boa noite para você. A cidade universitária está mais perto de virar uma realidade. Na manhã de hoje, o governador do Estado lançou o projeto de construção do complexo que deve ser inaugurado no primeiro semestre de 2014, no município de Iranduba. A intenção é de que a cidade universitária atenda alunos não só da capital, mas principalmente do interior do Estado. Para isso, será construído um complexo de moradias para estudantes com capacidade inicial de 2 mil vagas. Além de áreas de comércio, turismo e lazer, está prevista a construção de um hospital-escola com 200 leitos, vila olímpica e centro tecnológico. Isso é algo fantástico, é algo que não se acreditava há poucos anos atrás. E esta realidade hoje se concretiza com o lançamento da grande maquete e do início das obras que certamente começarão ainda este ano, permitindo que o Iranduba e o Amazonas se transformem num ponto de referência cultural e educacional a nível de terceiro grau para o mundo inteiro. O projeto prevê investimentos iniciais de aproximadamente 300 milhões de reais. A obra inicia com a construção da reitoria, dos prédios de ciências da saúde, ciências sociais e de tecnologia. A inauguração está prevista para o primeiro semestre de 2014. A maquete do complexo universitário está em exposição em um dos shoppings de Manaus. Durante cerimônia de lançamento, o governador Omar Aziz ressaltou que este é um projeto audacioso e que vai além da construção de um campus universitário. Não é um simples campus, é uma cidade. Uma cidade em que você vai ter ali 2 mil alunos e tenho certeza que são pessoas que vêm do interior, que a mãe e o pai sempre sonhou que esse aluno pudesse um dia cursar uma universidade. Eles irão morar dentro desse campus, eles terão alimentação, terão educação e poderão um dia voltar para os seus municípios para desenvolver. Todos nós somos responsáveis por isso, isso é um patrimônio nosso. A UEA hoje é o maior patrimônio que o estado do Amazonas tem, que o povo amazonense tem. Por que o maior patrimônio? Porque é a educação. A educação não tem preço, é impagável. A Fundação Amazonas Sustentável e Parceiros lança um programa Desenvolvimento Saudável na Primeira Infância para moradores de unidades de conservação. Durante o encontro, foram apresentados por secretarias de estados brasileiros que desenvolvem programas semelhantes em capitais e na zona rural, temas que serviram de base para debates sobre programas voltados para a primeira infância. A FAZ conta com o apoio e logística da Secretaria de Saúde do Amazonas e do IDIS, Instituto para o Desenvolvimento Social. Nesse momento, a FAZ dá um passo importante para botar uma atenção especial às crianças que moram nos lugares mais remotos do Amazonas, nas comunidades ribeirinhas. Nós trabalhamos atualmente com 541 comunidades ribeirinhas e o nosso foco são as crianças dos 0 aos 5 anos de idade. Criança, principalmente nesse período da vida, que é da concepção aos 3 anos de idade, talvez seja o grupo populacional mais negligenciado da sociedade brasileira. Uma criança que não tem oportunidade dos 0 a 3, você não vai conseguir recuperar depois. A Fundação Amazonas Sustentável, administradora do programa Bolsa Floresta, se preocupa com essa estrutura de base, invertir na melhoria de vida das populações tradicionais das unidades de conservação. Quando a gente pensa em unidade de conservação, nós estamos pensando em longo prazo, porque ninguém delimita uma área e deixa ela reservada para a conservação se a gente não pensa em longo prazo. E pensar em longo prazo significa de você pensar em como é que essas pessoas vão ficar daqui a 10, 15, 20, 25, 50 anos e mais. Você vê ainda nesta edição um local para as crianças aproveitarem os últimos dias de férias. E já no próximo bloco, o número de mortes por atropelamentos cai quase 27% em Manaus. A gente volta já. Com um ano de implantação, o programa Tona Faixa comemora resultados positivos. Além da mudança de comportamento de motoristas e pedestres, houve uma redução de quase 27% no número de mortes por atropelamentos. 40 vítimas a menos. Este é o número de vidas que foram preservadas desde a implantação do programa Tona Faixa na capital amazonense. De julho de 2010 a julho de 2011, foram registrados 149 atropelamentos. De julho de 2011 a julho de 2012, foram 109. Um número ainda alto, mas em queda. O que prova que o projeto é eficaz, deu resultado e que nós vamos manter esse projeto, agora não mais só como um projeto, mas como um programa, perene. Nos últimos 12 meses foram implantadas ou revitalizadas 208 faixas de pedestre e realizados trabalhos educativos em 28 escolas municipais, como o CEMEI José Érico, em Educandos, Zona Sul de Manaus. Aqui, as crianças aprendem através das brincadeiras como se comportar no trânsito. Contribuiu muito essa situação da faixa de pedestre na frente da escola, porque agora os pais, juntamente com as crianças, através do trabalho que nós fazemos na escola, orientando os pais e os alunos, eles já atravessam, fazem a travessia todinha aqui na faixa de pedestre. Nesta sexta-feira, mais 31 escolas municipais passam a fazer parte do programa, inserido na grade curricular o tema Educação para o Trânsito. É um trabalho que não pode parar, é um trabalho contínuo e que a gente vai continuar a desenvolver durante todo o ano de 2012. Índios Tikuna, do Alto Rio Negro, radicados em Manaus, participam neste fim de semana do Campeonato Brasileiro de Karatê nas categorias Infantil e Cadete. Na noite de ontem, eles fizeram o último treino antes da viagem à cidade de Vitória, no Espírito Santo. Ele e Akin, de 15 anos, e Brando, de 13, estão há seis meses em treinamento intensivo visando o Campeonato Brasileiro. Os irmãos Tikuna estão sendo treinados pelo professor karateka Raimundo de Jesus, nesse ginásio, no bairro de Santa Luzia. Brando e Ele e Akin vêm conquistando vários campeonatos locais e esperam subir ao lugar mais alto do pódio nas categorias Infantil, com idade entre 14 e 15 anos, e Cadete, com idade entre 12 e 13. Brando vai participar pela primeira vez de um Campeonato Brasileiro e demonstra ansiedade. Vai ficar um pouco nervoso, mas tirar um ouro para o nosso estado, né? Já o irmão Ele e Akin participam do segundo Campeonato Brasileiro de Karatê e no ano passado conquistou a medalha de bronze. E para ele, a conquista de uma medalha de ouro está mais próxima. A gente treinou melhor do que o ano passado e esse ano a gente está tendo mais apoio. Para o treinador dos Karatekas, Tikuna, o fato de eles serem índios tem surpreendido principalmente nos treinamentos. Primeiro em termos de assimilar o treinamento. É muito fácil ensinar, principalmente com Ele e Akin. É muito fácil ensinar para ele. Ele pega muito facilmente qualquer técnica que a gente passa para ele. Brando e Ele e Akin, dois amazonenses da tribo Tikuna, esperam deixar suas marcas no Campeonato Brasileiro de Karatê e provar ao Brasil que independente dos desafios para eles, o que mais importa é a busca pela consagração no esporte. Boa sorte aos nossos Karatekas. E você acompanha no próximo bloco, A Cidade da Criança como opção de férias para garotada. É só em estante. As férias estão acabando para muitas crianças, mas quem quer aproveitar os últimos dias de folga ainda dá tempo. E a Cidade da Criança é um dos locais indicados para quem busca se divertir com segurança. Cerca de 2 mil pessoas estão visitando diariamente a Cidade da Criança, localizada no Aleixo. Esse público representa um crescimento de 30% em relação a outros meses do ano. São famílias inteiras que aproveitam os mais de 10 mil metros quadrados de área montada para o lazer. Como turista eu estou encantado, né? Estou encantado com a obra aqui. No local, existe biblioteca, praça de alimentação, cinema, espaço para esportes radicais, como a tirolesa e até uma cidade chamada Vila da Felicidade, com maquetes de casas, ruas sinalizadas e uma catedral. E os pequenos confirmam, a Cidade da Criança é um espaço ideal para curtir o resto das férias. Legal, bom, divertido. O que você mais gostou? Hum, nada, balança. E o Jornal da Cultura termina aqui. Pra você, uma boa noite. A gente se vê amanhã. E o Jornal da Cultura termina aqui.